vamos fazer vídeo hoje da Cersei o nome dela é Cersei o nome dela é Cersei e o nome dela é Cersei a Cersei a Cersei se que se os eternity a cersei o nome dela é Cersei o nome dela é Cersei e a cersei a cersei e a cersei a cersei a cersei as eternas as computações um espaço humano, Júlio de Atenus, Alicê, particularmente, nasceu em Limpia Gessa, e um grande catarismo, que destruiu o continente Andrade da Hedalma Emoria, durante uma existente identidade nele. Júlio, com a santa comunidade Emoria, envolve Cersei, direita com seus companheiros Atenus, com seus desejos de viventes humanos, portanto, se eu terminar de camiseta britânea, conheceu o capitão América, conheceu o capitão, ao longo do tempo, embora Cersei ainda tivesse a parede de lá, a criança nessa época havia de anos. Depois, Cersei morreu na Gessa Antiga, onde conheceu o poeta Homer, Cersei escreveu nas primeiras obras de leitura com o cidadão, a de Cersei, Cersei, que viveu em Limpia, chamada Naita, somou onde aconteceu em pouco, trazendo Cersei. Cersei, foi Cersei, o nome de Cersei, que foi o diabinho na caixa de Demandor, deus antigos, contaram a maioria de seus companheiros externos, que ficam em suas nadas escondidas, porém, não tem acesso, por ser direito a comunidade, e viventes humanos, mas, o que eu vou fazer, certo esquecido. mais um ano sobre as aqui descobriu que se é esse vídeo em vários lugares da porta sexta, da Roma, da Nil, da Né, Né, o Camote, da Corte do Reator, do Jogomerni, do Agatha Vou botar um posto aqui, somou a sua visão O D.O.I.S.I.G.U.I.S. E vou sair na 3s magica até pouco E D.O.I.S.I.S.T.A E Aventura Ela foi vinhadora Então ela C.L.O.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S Fez parte do F.O.I.S. Ela compatou a Mega P.O.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.M. um bode bem com cabelete negro, só que eu acho que não morreu com a mensagem, protestas, e os outros governos devem se matar, mas eu percebi que, por exemplo, o foco é alcohado, seu corpo é visto, o corpo é feio, o da história, em vez de uma rotina nega, se tem respostas dos detalhes. Autoridades, ela tem muito poderes, ela tem força, idoneidade humana, manipulação, macular, atômica, manifesta energia pórbica, fono de erecto-marginismo, calor, luz, eventosidade, etc. Telepatia, telecinese, imortalidade, e flat. Autoridades, ela apareceu, apareceu em, Cersei apareceu em Marvel, Eternos, a favor de Marvel, Eternos, e tem, eu vi no Cersei, e a Marvel também, E tem, eu vi no Cersei, e também, eu vi no Cersei, em 2018, Marcia e Rai, Fibre, Ficurada, vai escrever a roteira do Bodeck, e tem, eu vi no Cersei, eu vi no Cersei, eu vi no Cersei, Legendos Eternos, além de ver o Capitã Minerva, o Capitã Marvel, e o Capitã Marvel, e eu vi no Cersei, e galera, deixa o like, tá, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e eu coloquei essa música, e removi a música, e tirei o som da minha voz, e a música saiu a voz também, e saiu tudo, meu vídeo ficou, acho que uma porcaia, aquele vídeo da avô, eu não sabia, mas eu vou ver o que aconteceu, hum, ó, eu vou botar no canal, eu vou botar no Cersei, tchau, e vamos chegar no deserto do Loco, tá, veja como, a gente vai chegar no deserto do Loco, tá, veja como, já está fazendo o Cais, em 2017, vocês gostaram dos vídeos essa semana, a gente continua, governo, Calixtro, noções, eu tenho review já, eu vou abrir a desigata, desigata, gostou meu, meu nome veio hoje, você sente bom? Obrigado. 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 Obrigado.